A secretária de saúde, Marildes Ferreira, juntamente com o coordenador-geral do SAMU em Rondonópolis, anunciaram que a partir do dia 5 de março, a central de regulação do órgão não vai mais atender as chamadas de outros municípios da região sul de Mato Grosso, que atualmente são regulados por Rondonópolis. A explicação para que esta medida drástica seja tomada é simples. O SAMU é instalado no sistema tripartite, ou seja, recebe recursos do governo federal, municipal e estadual para se manter funcionando. Mas aqui em Rondonópolis, o sistema não recebe a parte do governo do estado há cerca de 14 meses, o que gera uma dívida de aproximadamente R$ 800 mil. Para continuar funcionando, o município de Rondonópolis, além de pagar a sua parte, vem custeando o que deveria ser pago pelo estado. Hoje a dívida do estado para com a cidade de Rondonópolis já está em torno de R$ 3,8 milhões. São atrasos na atenção básica, são atrasos para a Santa Casa, são atrasos para o Paulo de Tarso, ou seja, toda a saúde que é de responsabilidade do governo do estado, hoje está atrasado os repasses. A suspensão da regulação de procedimentos médicos para outros municípios está sendo considerada uma medida extrema e o município não descarta ainda a possibilidade de cobrar judicialmente do governo do estado o pagamento das parcelas em atraso. É importante lembrar que um trabalho muito sério foi feito no sentido de melhorar as condições do órgão. Nós colocamos novamente para funcionar a central de regulação médica e regularizamos a situação junto ao Ministério da Saúde. Adquirimos duas novas viaturas por ter regularizado a situação conforme a que nos comanda a portaria do Ministério da Saúde. Mas o repasse do estado, ele vem prejudicar a manutenção do serviço, que é o pagamento dos profissionais. E hoje a Prefeitura de Saúde está bancando todo esse custo do serviço. Então nós entramos em contato com todos os coordenadores do SAMU da região e colocamos a situação para eles, que também está na mesma maneira que nós, com o repasse atrasado do estado. Em se efetivando a suspensão dos serviços de regulação do SAMU para os outros municípios da região sul do estado, significa dizer que cerca de 300 mil pessoas que moram nesses municípios vão passar a enfrentar dificuldades para ter um atendimento médico em casos de urgência e emergência. É muito preocupante porque a gente depende muito da central de regulação de Rondonópolis e a partir do momento que acabar a central de regulação de Rondonópolis a gente vai ficar sem esse respaldo lá, porque a gente depende muito dos pacientes serem transferidos para cá. Nesse final de semana, no sábado, nós tivemos um atropelamento na MT370 fomos fazer esse atendimento, chegando lá vimos que o quadro era muito grave precisamos da regulação e da avançada prontamente eles foram lá e nos atenderam esse paciente hoje se encontra no regional, está na UTI então, resumindo, houve esse respaldo e a partir do dia 5, se não tiver mais respaldo, o que a gente vai fazer? A preocupação é o que? A agilidade desse atendimento porque a gente vai estar desassistido a uma regulação que é aqui A hora da intervenção ali no atendimento pré-hospitalar, você precisa de uma orientação médica da conduta médica até esse paciente chegar ao hospital então, sem essa conduta, o serviço vai ficar ineficaz, é inevitável então, nós precisamos realmente cobrar do estado uma postura melhor em relação não só ao SAMU mas à saúde também, porque esses 25% que Rondonópolis está arcando hoje é um valor considerável e que, na verdade, acaba levando os outros municípios o estado tem que reconhecer que deve ser repassado o dinheiro à central de regulação de Rondonópolis Obrigado! 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 Obrigado!